Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JE23, está na boca do povo, está na palma da mão, você que nos acompanha ao vivo aqui na tela da TV que mostra você pelo canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais aqui no Facebook e também no YouTube, vem junto com a gente. Vamos aos destaques do programa de hoje. Falamos há pouco tempo de uma vítima de golpe aqui de investimento em Franca, mais de R$ 28 mil ela perdeu após acreditar num golpista. E esse tipo de ação tem sido mais frequente do que a gente imagina. Pessoas que querem, tem ali um dinheiro suado, que conseguiu e de repente quer fazer com que ele tenha uma rentabilidade maior. Mas é muito importante você ficar atento e tomar cuidado para você não perder tudo aquilo que você tanto se dedicou para conseguir. E tem quadrilhas especializadas nesse tipo de fraude. Então a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. E um alerta também sobre os cuidados, né, para evitar quedas de idosos. É algo realmente muito preocupante o número de acidentes que estão acontecendo e as consequências disso, né, para a pessoa que acaba sofrendo muitas vezes uma fratura e tem aí muita dificuldade. Então prevenção, adaptação é sempre muito importante. Tem uma reportagem bacana também. Já está em campo, jogando pela Copa Sul-Americana, a equipe do Corinthians, que vai em busca de uma vitória contra o Nacional. É a equipe do Corinthians que não começou tão bem a Sul-Americana, empatando fora e sabe da importância de vencer o jogo de hoje. Essa e outras informações do Mundo da Bola também a gente passa para você aqui no JR2010. Fique legal. Mundo da Bola. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Secred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Secred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site secred.com.br Barra promoção, barra valor premiado. E participe! Nós falamos há pouco tempo de uma vítima aqui em Franca que foi enganada por criminosos com um golpe de criptomoedas. Perdeu R$ 28 mil. E é importante que as pessoas, você que tem aí um dinheiro para fazer uma aplicação, tomar muito cuidado quando você escolhe uma opção de investimento. Claro que as pessoas querem ali rentabilidade. Hoje existem várias opções de você ter uma renda diante de uma aplicação. Mas tem muito criminoso também. Quadrilhas que inclusive se especializaram nesse tipo de golpe de falso investimento. Tem a reportagem completa. Joga na tela. Vamos ver. Para enganar os investidores, os criminosos criam empresas de fachada, perfis e sites falsos nas redes sociais. As promessas são de rendimentos superiores aos do mercado e com retorno rápido, mesmo com aplicações pequenas. Gradativamente, eles vão se incentivando a subir esses valores de aplicação até que chega num patamar que para eles é interessante e daí eles simplesmente desaparecem. No geral, entre as fraudes financeiras mais aplicadas, a federação lista o golpe da falsa central de atendimento, em que o criminoso simula ser de um banco ou empresa e solicita os dados pessoais da vítima. Outro comum é o do motoboy, quando o fraudador convence a vítima que o cartão de crédito dela precisa ser trocado e vai buscá-lo. Mesmo cortado, se o chip do cartão estiver intacto, é possível fazer transações. A orientação é desconfiar sempre. Algumas dicas de segurança podem ajudar. Não compartilhe senhas com amigos e parentes. Nunca entregue o cartão a ninguém. Ao comprar algo, confira o valor antes de digitar a senha na maquininha e veja se o cartão devolvido é realmente o seu. Na internet, vale ativar a dupla autentificação em contas como de e-mail e redes sociais. Desconfie de ligações que solicitem senhas. E, por fim, nunca clique em links desconhecidos. Se você quiser fazer um bom investimento, vá a uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central e ali você terá um grande portfólio de investimentos com toda a garantia que o mercado financeiro oferece. Não acredite em milagre não, porque dinheiro não cai do céu. Você sabe o tanto que foi difícil para você ganhar o dinheiro. Imagina você colocar tudo na mão de um golpista e, de repente, você perde tudo aquilo que foi suor de tanto sacrifício. Então, tem que tomar muito cuidado. Falando ainda também sobre tecnologias, sobre dados, o Google vai deletar dados de milhões de usuários. Isso faz parte de um acordo que, inclusive, foi parar na justiça. O Google vai destruir os dados de milhões de usuários coletados durante a navegação na web após um acordo alcançado nesta segunda-feira para encerrar uma disputa sobre confidencialidade de informações pessoais. A ação coletiva apresentada em 2020 mencionava o modo anônimo disponível no Chrome, o navegador do Google, que dá aos usuários a impressão de que não estão sendo monitorados pelo gigante de buscas online, mas sim estão, segundo os autores da ação. Eles acusam o Google de tê-los induzido a erro sobre a forma na qual o Chrome se comportava com os usuários que utilizam esta opção de navegação privada. A gigante americana se comprometeu a reformular imediatamente a informação que aparece no modo anônimo para notificar os usuários que coletam informações sobre dados de navegação privada. O acordo não prevê indenizações econômicas, mas deixa as portas abertas aos usuários do Chrome para iniciarem ações contra o Google, assim que desejarem. E a tecnologia não para. Agora, muitos sistemas a gente ainda está aprendendo e já tem novos, né? Como, por exemplo, a inteligência artificial. A meta que a empresa é responsável, tanto pelo Facebook como o Instagram, diz que vai informar as pessoas sobre conteúdos que são produzidos pela inteligência artificial. Vamos entender na reportagem. A meta vai identificar a partir de maio, áudios, imagens e vídeos gerados por inteligência artificial em suas redes sociais. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pela gigante tecnológica americana, matriz do Facebook, Instagram e Threads. Mônica Bickert, vice-presidente de conteúdo da meta, afirmou que a menção Made with AI, já usada em imagens fotorrealistas, seria aplicada a um número maior de conteúdos de vídeo, áudio e de imagens. A identificação vai acontecer quando a plataforma detectar indicadores de imagem de IA, conforme as normas da indústria, ou se as pessoas indicarem que estão carregando conteúdos gerados por IA. De forma geral, o grupo californiano anuncia que vai modificar sua forma de tratar os conteúdos criados com IA, depois de consultar seu conselho de supervisão, que considera a transparência e um maior contexto como a melhor forma de tratar os conteúdos manipulados. A meta reafirmou que confia em sua rede de aproximadamente 100 verificadores de dados independentes para detectar conteúdos gerados por IA, falsos ou enganosos. A empresa matriz do Facebook anunciou em fevereiro seu desejo de etiquetar todas as imagens geradas por inteligência artificial para lutar contra a desinformação. Outros gigantes, como Microsoft, Google e OpenAI, têm assumido compromissos similares. 7h10, as informações sobre tecnologia, hoje aqui com tudo no JR23. Nem tudo é só preocupação e risco, tem também as ferramentas que ajudam a população no dia a dia, como a plataforma GOV, apesar agora que todos praticamente têm que ter esse canal do GOV, para ter acesso aos serviços que são prestados pelo governo, veja só. Quando você tem uma conta no gov.br, é possível acessar os serviços dos diferentes canais digitais do governo pelo site ou pelo aplicativo no celular com uma única senha. Geralmente para poder pegar algum documento, fazer alguma coisa assim, tem como assinar também documento por ele. Na verdade eu baixei na época da pandemia, né, para controlar, na verdade para organizar a questão da vacina também, mas hoje a gente acaba usando para várias outras coisas. Entra no site da Receita, GDF, seguro-desemprego. A novidade é que agora a validação facial do usuário pode ser feita também pela câmera traseira do celular. Isso para possibilitar que pessoas com celulares mais simples possam usar o app, e aquelas com dificuldade tenham apoio de alguém. Os usuários também podem fazer a validação facial por comando de voz. São ações para que a gente possa alcançar o máximo de brasileiros e que os serviços que estão dentro do aplicativo sejam disponíveis para todos. Quanto mais etapas de segurança o usuário acrescenta na conta gov.br, mais serviços pode usar. Na conta bronze é possível, por exemplo, se inscrever no Enem ou fazer o alistamento militar. Para ter a conta prata é necessário ter identificação biométrica e, neste nível, é possível, por exemplo, ter acesso a 13 bancos integrados na plataforma. Já na conta ouro, a mais segura é exigida a certificação digital ou identificação biométrica vinculada a um CPF. E aí o usuário pode fazer qualquer tipo de transação disponível na plataforma. O uso da conta dele, do governo, passa a ser a identidade dele no mundo digital. Todo cuidado é pouco para você não ser prejudicado. Próximo bloco tem mais informações no JR23, informações da área da saúde. Fique ligado. Próximo bloco tem mais informações no JR23, informações da área da saúde. Como evoluiu, de tanta inovação modernidade, está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa franca. Essa é a nossa franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicrede Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção, valor premiado. Ter conta no Cicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicrede.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. De volta com o JAI 23 e um problema que afeta os idosos serve de alerta, né? Porque as consequências são realmente graves. As quedas que provocam os acidentes e trazem aí sequelas, né? Muitas vezes difíceis para recuperação. Tem a reportagem, joga na tela, vamos ver. Todo cuidado é pouco, ainda mais com a terceira idade. Um ambiente domiciliar de repouso que não possui as adaptações necessárias para a correta locomoção do idoso pode causar quedas. O idoso vai tentar levantar sozinho. Então é bom a gente estar sempre atento, ajudar no processo de levantar, ajudar a levar até o banheiro, ter o suporte das barras fixas no banheiro, ter também o vaso sanitário com a tampa elevada. Os tapetes antiaderente e principalmente idosos que tem Parkinson, o chão ele precisa estar sempre sinalizado com mudanças do nível. Ainda segundo o fisioterapeuta João Fahim, além de toda a precaução em casa e na rua, exercícios físicos regularmente podem ajudar na formação de massa muscular e auxiliar na força e locomoção dos idosos. Se perde massa muscular, perde força muscular e perde função. Se a gente perde a função dos movimentos que nós fazemos no dia a dia, como andar, levantar, sentar, o idoso ele acaba tendo um risco maior de queda. Dona Maria das Neves disse que já tomou várias quedas. Em uma delas, machucou o rosto. Eu bati a cabeça na mesa e caí de baixo da mesa. Ela bateu o rosto no chão. A queda é uma das principais causas de mortalidade dos idosos. Segundo a Secretaria de Saúde, na Bahia, este número de óbitos por queda em pessoas com 60 anos ou mais já chega a 36 somente este ano. Esse crescimento levanta preocupações sobre a segurança e o cuidado com a terceira idade, especialmente em um país onde o envelhecimento da população é uma realidade. O paciente pode ter uma fratura, levando a uma incapacidade, por exemplo, ficar mais tempo acamado. E isso tudo, além de impacto para a saúde de forma geral, para o psicológico do paciente também traz consequências terríveis. Intervalo mais uma vez e na sequência tem as informações do Mundo da Bola. É só ficar ligado aqui, o JAI 23, a gente está de volta já já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site www.cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Música Estamos de volta com o Jair 23 Trazendo as informações do Mundo da Bola O Corinthians já está em campo O Corinthians que se preparou nos últimos dias Visando essa partida contra a equipe do Nacional O Corinthians joga pela Sul-Americana E a estreia não foi lá aquelas coisas O empate contra a equipe do Racing E agora vai com tudo para cima da vitória O time está focado nesse jogo O Breno Bidon, que é um dos jovens atletas Falou sobre o foco E sabe aí da importância da vitória nesse jogo de hoje A gente ganhou um empate aí Agora a gente está bem focado para terça-feira A gente está trabalhando bastante E com certeza a gente vai em busca da vitória Com a torcida ao nosso favor também Com certeza não dá para abrir mão de resultado em casa Nem fora também A gente é Corinthians Então a gente tem que brigar sempre pela vitória E agora vem também as decisões do Campeonato Paulista Da série A2 Por exemplo, nós já sabemos que teve o acesso Tanto do Noroeste como do Velo Clube São os dois novos integrantes do Paulistão do ano que vem E agora já tem a final marcada A primeira partida acontece amanhã Jogo de ida Noroeste e a equipe do Velo Clube Seis e meia da tarde O jogo de volta no sábado Três e dez Sábado agora também E aí o Velo Clube lá de Rio Claro Enfrenta a equipe do Norusca Noroeste E Velo Clube são os dois novos integrantes do Paulistão 2025 E no Paulista 4 Que é a competição que a Francana disputa Também estamos na fase quartas de final Esse formato mata-mata E a equipe da Francana agora toda focada Visando o jogo de volta contra a União Agrícola Barbarense Primeiro jogo ficou 0x0 E a Francana espera contar com um grande reforço Para esse jogo de domingo Que é o torcedor Levando o seu incentivo para lotar o lanchão Jogo no domingo às dez e meia da manhã E a equipe da Francana vai em busca de um empate Já garante a Francana nas semifinais Uma vaga nas semifinais Mas é claro que a Francana Só recordando aqui o amigo torcedor Que está nos acompanhando Que a Francana ainda é a melhor mandante da competição Fez oito jogos em casa Sete vitórias e um empate Está invicta quando joga no estádio municipal José Lancha Filho E para isso espera casa cheia Record de público para o jogo do próximo domingo Às dez e meia da manhã Durante a semana a gente vai falar também Sobre a venda de ingressos E sobre aí é claro Como que o torcedor poderá levar o seu incentivo Para esse jogo importante De Francana e União Barbarense Valendo vaga na semifinal do Paulista a quatro Para subir tem que chegar à final Não basta chegar à semifinal Então três jogos separam a Francana Da meta que ela traçou aí no início do ano Que é o acesso ao Campeonato Paulista da Série A3 E para quem é apaixonado pelo mundo da bola Temos competições durante a semana Hoje o Corinthians está jogando aí pela Sul-Americana Tem São Paulo, tem Palmeiras na Libertadores com novos jogos E no final de semana já tem Campeonato Brasileiro Pois é, o Brasileirão começa agora Nesse fim de semana Tem a arte aí para você que está nos acompanhando Super bacana Jogo de abertura internacional E a equipe do Bahia Já jogando no sábado às seis e meia Mesmo horário, Criciúma e Juventude Tem algumas figuras novas na competição Criciúma e Juventude São duas delas Depois tem Fluminense e Bragantino O Red Bull Bragantino São Paulo faz a estreia contra o Fortaleza Depois tem o Atlético de Goiás contra a equipe do Flamengo Vasco da Gama e Grêmio Atlético do Paraná e Cuiabá Corinthians e Atlético Mineiro A equipe do Cruzeiro enfrentando o Botafogo E o Vitória enfrentando a equipe do Palmeiras São os jogos que marcam a primeira rodada Do melhor e maior campeonato do mundo Que é o Campeonato Brasileiro Emoções, claro, mais do que reservadas Para essa competição Começa no final de semana agora Se estende até o final do ano, né? Mexendo aí com os nervos do torcedor Que é apaixonado pelo mundo da bola Hoje nós ficamos por aqui com o JR23 Agradecendo a sua audiência Costumo dizer audiência qualificada Na tela da TV Que mostra você Amanhã, sete da noite Tá na boca do povo Tá na palma da mão Eu, JR23 Tchau Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura Música Música Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço Da informação Notícias Entretenimento E variedade O que você precisa saber Para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro Com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor Merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável Está completando 35 anos Em 2024 E vai comemorar Sorteando prêmios Incríveis pra você 3 Fiat Toro E 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred Tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento No site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe www.portaldefranca.com.br